Olá pessoal mais uma vez canal Brasil que sejam bem-vindos no canal bom pessoal essa aqui tá difícil de encontrar essa moeda aqui 50 centavos 2019 que a letrinha ao seria cunhada na Holanda já tá em 1.200 reais com certeza o ano que vem ela vai valorizar mais ainda 1.200 reais como tem que ser essa moeda para valer esse valor é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no canal mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para você não perder as dicas e as moedas e cédulas que o canal traz todos os dias se você não for notificado verifique seu sininho para ver se está ativado deixe um like se você fez tudo isso e você não está sendo você não está sendo notificado aí já é um é um problema muito sério com a plataforma do youtube é o que está acontecendo com vários criadores de conteúdo né isso afeta muito o canal da gente que a gente tem que manter metas e eles não não estão notificando a gente não sabe o motivo então se você gosta dos vídeos do canal todos os dias tem vídeo onze e meia três e meia cinco e meia todos os dias tem e você entra no canal só digitar lá canal brasilux moedas você já vai encontrar o nosso canal para não perder as dicas aí o canal traz todos os dias pessoal essa moeda aqui de 50 centavos 2019 veio com esse valor de 1.200 reais uma tiragem de 47 milhões 264 mil moedas com esse valor de 1.200 reais ela tem que ser uma moeda 50 centavos 2019 com a letra a mais ela tem que ser uma moeda uma moeda que tenha esse defeito olha que beleza reversa invertida e eu eu não tenho essa moeda essa moeda que parece que ninguém tem eu não sei qual que é que minha visão tá indo embora essa daqui ó 2019 a letra a se você tem ela e quando você virar a moeda a minha é normal até hoje eu não vi o sortudo que tem essa moeda você tem comente aí então a moeda tem que vir assim gente ó virou não nessa aqui não ponta cabeça bela peça essa minha aqui no catálogo fala em 100 reais mas eu não vendo nem por 300 né não é para vender vou deixar uma coleção aí pessoal só para mostrar o valor para vocês deixa eu ver se a caneta não está aqui pegar uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês olha aqui invertida 180 graus né reverso notacionado em relação ao verso mil e duzentos reais 2019 a reversa invertida a minha 2002 olha que piada 100 reais gente olha isso aqui é mas por que canal brasil que a sua vale menos porque a tiragem é muito alta 2002 né então isso isso quer dizer muito ou seja a tiragem da de 2002 foi bem maior do que a 2019 com letrinha 47 milhões apenas né então é esse é o motivo e também pelo fato dela ser cunhada no na holanda né na holanda é isso mesmo essa aqui se você tiver essa moeda comente aí você tem sorte que até agora não vi ninguém aqui uma moeda simples de vender né mil e duzentos reais é o valor de referência e normalmente isso é outro valor ou para menos ou para mais normalmente é para mais né bem para mais vai depender do estado da moeda aqui não fala se é normalmente tem que ser a flor de cunha né se valor mil e duzentos reais hoje de cunha são moedas que nunca circulou né tem que ser essa daí nova para valer esse valor ou mais então é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção pela visita que Deus abençoe cada um de vocês sempre e até os próximos vídeos valeu um 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 um